Hoje vamos conferir o que tivemos na atualização de Sunset Awakening hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Land of Sunset Awakening. Então, bora dar uma conferida. Cain James é um personagem que eu acho bem interessante. Já tem review dele aqui do canal? Tem review dele no canal? Acho que não tem review dele no canal. Enfim, quem sabe aí eu faço um review dele em breve aí pra vocês, caso não tenha. Mas já tem alguns vídeos de PVP aqui no canal. Cain, eu acho ele um personagem bem interessante, tá certo? E no caso, eu não acho que ele vale a pena pra ter todas as contas. Mas ele tem umas estratégias bem interessantes nas rumpes que ele funciona, tá certo? Então, se boiar, eu posso até fazer uma review dele aí amanhã pra vocês também. Beleza? Se não tem aqui no canal. Então, outro detalhe também, ele não vai se juntar a pool de invocações. Então, ele vai estar exclusivo por enquanto, somente essa semana. E outro detalhe muito importante, Gatinho da Fortuna, próxima segunda-feira. Então, fica ligado, se você não tem muitas gemas, pra não gastar tudo aí no Cain, beleza? E flopar o seu Gato da Fortuna também. Então, assim, tem mais contra do que a favor dele. Mas ele é um personagem bacana. Mas ele é mais bacana pra quem já tem várias opções da Orge. Então, coloca isso fechadinho aí na conta, beleza? E ele não entrará na pool de invocações. Então, bora pro próximo banner. Estrela Binária veio aí exclusiva aqui pro Global, né? Não tem essa skin, eu acho, em nenhum dos outros servidores. Então, cara, ficou bacana. Na verdade, ficou a cara com a pacete nele, né? Mas, enfim... Aqui não fala-se como a forma que nós iremos ganhar. Talvez seja como um evento que ainda não apareceu pra mim. Eu espero que apareça, mas vamos continuar. A GT nos surpreendendo com o CR do Orfeu, né? Porque a gente tem aí o GM ter aparecido semana passada, sendo que parece na última semana. E ele apareceu agora o Orfeu 2 CR em seguida. Por que que será? Vocês acham que a GT tá querendo adiantar o conteúdo que tem no chinês pra cá? Fala aí também o que você gostaria de conteúdo do chinês que eu poderia trazer aqui pra vocês. Já tem o review do CR do Cano gravado, né? Eu ia postar na semana passada, mas... Devido ao lançamento da exclamação lá de Atena. Foi adiado, mas deve sair ainda essa semana, eu acho. Talvez domingão, não sei. Nova armadura dele, então, tá disponível. Eu não sei qual que é a peça mais cara, tá? Então, eu acho que é a lira. Mas eu não tenho certeza também. Temos aqui também o Segredo de Pami, que é o evento... Tipo... Lembra do Lune que você escolhe uma peça do CR e tal? Se não me engano, é mais ou menos esse. Mentira. É, parece outro que eu vi. Tem evento de loteria que mais aproveite muito. Mas vamos lá. Vamos conferir aqui, ó. Temos o Gato da Fortuna confirmado na próxima segunda-feira. Vai ter um novo Cosmo de Uva Negra. Que esse Cosmo, na verdade, era pra ter vindo antes do Fuxia, porque ele foi lançado primeiro. Esse Cosmo... Eu quero ver a tradução dele, né? Vamos conferir a tradução agora. E Registro do Santuário. Que é o outro evento também aqui, ó. Que é o que você... Logo, diariamente, libera três missões. Você ganha aí a estrelinha. Você vai até 15 estrelas, tá? Libera as missões até domingo. Lembrando que amanhã, quando eu me engano, vai ter a missão do Invocação do Zodíaco. Que você faz uma missão que você usa essa gema avançada, que deveria parar de existir. No meu conceito, né? E já falando aqui, vai atualizar a longe de estrela meio-dia, tá? Vai dar pra você pegar aí uma Pandora, Mesquinha do Cano, tal. Eu vou pegar uma Pandora, né? A minha tá despertada. O ataque base dela tá ok. Tá uma negação. Então, e a gente vai ver a próxima rotação também, beleza? Aí é isso. Só ir pra P2In. Você tem que comprar três missões aqui. Pra pegar três estrelas adicionais, beleza? Em resumo, seria isso. É mais missões extras. Recompensas extras aqui também. Bem interessante. Vamos ver aqui como que tá a tradução da Viúva Negra pra gente. Viúva Negra é lendário. Ah lá, tá vendo? Ela até ficou em cima do Fuxia. Por quê? Era pra ser em cima do Fuxia, né? Esse inverteiro aí. Aumenta o dano causado ao atacar em 1% até 50% a cada... É, aqui não dá. Vamos ver aqui no Códice, tá? Ah, Códice. Cosmo. Vamos lá. Aumenta o dano causado ao atacar em 1,2% até 50%, né? Então dá pra aumentar aí o quê? Uns 60% a cada 1% de PVP. Veja, esse daqui, na verdade, é o Narciso de Ataque Cósmico, né? Deve ser interessante com a Lone, né? A Lone perde bastante pontos de vida. E o Wicked Divino, embora o Wicked Divino ele recupera bastante pontos de vida. Eu já vi esse cósmico sendo usado no Wicked Divino. Então são pra personagens que perdem pontos de vida. Os únicos que eu consigo recordar que perdem pontos de vida é o Wicked Divino, né? Que ele já transforma com o PV baixíssimo e o Alone. Tem mais alguém aí que você acha que tem potencial pra usar esse Cosmo? Deixe aí nos comentários. Agora, pra atacante físico temos o Narciso. O Narciso ele dá PV, né? Como atributo aqui, ó. Ele dá PV. Aqui ele vai dar mais bônus, só que aí eu não sei se... Tipo assim, se você tiver perdido 30% da vida, talvez... O ataque físico aqui, o Dilma Nogueira, possa ser melhor. Mas se você perder 70%, aí o Narciso vai ser melhor. O Narciso vai dar um bônus de 70%, né? Então é um Cosmo legal, exclusivo. Juntamente com o Fuxia também. Somente no mercado, tá certo? Que inclusive não apareceu pra mim, né? Apareceu só o Fuxia agora, pra mim? É, apareceu só o Fuxia. Aí pra mim agora não temos nada no mercado. Foi lançado o Orfeu. Já vi uma pecinha dele aqui pra mim. Então você sabe que essa perninha aqui dele, né? Grevas. Nem sequer Grevas. Já vou montar ela aqui. Então temos uma peça aí do Orfeu. O Orfeu é seis peças, né? Hoje à noite vai ter o review do Orfeu, né? Pontos fortes, pontos negativos e tal. Do Orfeu. Vai ser o vídeo bônus de hoje. Da noite, beleza? E vamos lá pra festa do castelo. Então esse aqui é o segredo de famílio. Você vai se producionar uma armadura, tá? Eu não sei qual que é a peça mais cara aqui. Mas vamos lá. Vou... Se não vir, não veio e pronto. Quer dizer, se essa não for, vida segue. Mas eu oriento vocês a pesquisarem. Principalmente se você for caixar, pegar a peça mais cara. Mas eu acho que é ali. E aí você vai sortear aqui, né? Então vamos lá. Sortiei aqui alguém que é diamante. Parece um uricalco até isso. Tem quantas chances? Ó, dois fragmentos, hein? Onde eu... Ah, aqui essa... Agora que eu entendi essa chave. Ah, beleza. Então é aquele evento que provavelmente... O que você quer vai estar com um drop rate muito baixo. Um por cento e tal. Não essas coisas aqui, tipo... Ah, você acha que tem algum guardado? Não. É tudo, é RNG. Na hora que você abre, ativa o RNG de todos esses itens aqui. Esse evento aqui é tipo esse evento aqui, ó. Tem a estrela binária. Né? Que também é a mesma vibe de RNG, tá? Você tá querendo pegar a skin? Cara, a skin aqui vai ser um... 3% mais ou menos. Então vamos lá tentar aqui. Peguei o volume de habilidade. Ó, não veio tão mal assim. É quase um livro azul aí. O meu Caim, ele ainda precisa de upar ainda a sua passiva, né? Que o meu é 5343. Pretendo deixar ele 5345, né? Mas vamos lá. Então não tem mais. Tem que pegar esse item aqui que é Pay to Win. E é isso. Então os dois eventos são a mesma vibe. Só que esse aqui é pra skin e tal. E esse evento aqui é para armadura, tá? Esse evento parte direto no chinês. Todo lançamento de armadura. Então pegamos aqui, ó. Login diário. Vamos ver esse evento. Ó. Acesso diário. O evento vai durar 5 dias. Será que esse aqui a gente vai ter uma chave cada dia? Nós já vamos dar uma chave, né? Aqui. Eu peguei o quê? Ah, sério? Peguei peça aleatória de armadura de Cavaleiro S. Ó, interessante. Aqui então veio a troca limitada. Show de bola. Ó, deu uma flopada aqui, né? No Orfeu. Por que deu uma flopada no Orfeu? Porque não vai vir as peças dele. Tem aqui, ó. 15 gemas avançados. Vai pegar 3 da chave também do segredo de Ani. Ó, se for 3 acesso diário. Cara, isso aqui tá muito melhor que no chinês. Porque no chinês você só tem 1 e acabou. E pra quem não sabe, os eventos chinês são bem piores, né? Os eventos para free to play, o melhor é o global. Não adianta você tentar achar vantagem nos outros servidores. Você vai achar uma vantagem ou outra melhor? Vai. Mas no compilado, o global é melhor. Olha, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente vai pegar aqui, ó. Até dia 2. Dia 2. Deixa eu ver quanto que vai dar aqui, galera. Dia 2 vai dar... Vai dia 2. Seria até domingo. Né? Que você diminuiu, né? Então seria até dia 1. Seria até domingo. A gente vai pegar mais 4. Daqui, ó. 1, 2, 3, 4. E dá pra pegar 3 com gemas, né? Porque esses gemas vão ficar faltando 1 peça. Grande chance de ser a peça. Grande chance de ser a peça, né? Mas... Vida segue, né? Mas você vai poder ter chance de pegar... Os itens flop aqui, hein? Caramba, hein? Então os itens flop aqui. Eu já peguei praticamente os melhores itens, galera. Já peguei praticamente os melhores itens. Que gastar 5 gemas pra pegar isso daqui. Que coragem, velho. Sei não. Eu acho que eu não vou tentar isso tudo, não. Ó, temos aqui, ó. Caramba, eles descenderam isso daqui, ó. Muito bom, né? Porque eu falei que eu queria trocar 100 pedrinhas dessas. Dá pra trocar 25, né? Então dá pra trocar mais ainda. Eu troco alimentado, então tem isso. Tem a poeirinha aqui. Tem ainda a benção da reencarnação. E eu não acho que tá tão interessante assim. Quem for dar tiro no carrinho aí, beleza. Tem a troca limitada ali. E aqui temos as resets de skill de todo mundo também. É, por enquanto, seria isso daí que nós temos nos eventos de hoje. A grande novidade mesmo seria somente esse evento aqui, que aparentemente não deve ser grande coisa. Mas comenta aí se você pegou a peça do Orfeu aqui, nessas gratuitas que tivemos aqui, né? Consegui três aí. Ou não, beleza? E tem como redefinir aqui, ó. Olha, tem como redefinir. Tipo assim, você pega uma peça, tá certo? Ah, consegui a peça. Você redefine e aí você vai dando lá os tiros, dando os tiros lá, abrindo os baús pra ver se você pega a outra peça desejada. Pô, isso aqui é bem interessante, hein? Isso aqui eu já gostei. Lembrando que esse evento aqui também é diário e dá pra você resgatar aqui pelo menos free to play, dá pra você resgatar um baúzinho aqui, beleza? Então eu acho que não sobrou nada aqui, né? Você vê esse negócio aqui? Ele não tá aparecendo pra mim esse evento não traduzido, hein, galera? Então eu vou ficar devendo pra vocês. Isso aqui apareceu pra vocês? Comenta aí o que que é ele, beleza? Aqui tem algumas missões extras. E eu vou mostrar aí a última coisa que tá pendente aqui pra vocês. Não esquece de deixar aquela moral lá pro canal com seu like, sua inscrição e se possível compartilhar. Né? Pra fechar, nós temos aí o lançamento da skin, né? Do Kayn, que deve ser talvez naquele... Ah, não. Mentira, não é, não. Já ia falar que é diferente ao evento que não tá aparecendo, não é mais o evento que tá o... O Hypnos, né? Então é isso aqui, ó. Tá bacana pra caramba, eu gostei dele. Cara, ele ficou... Cara, ele ficou muito estiloso, velho. Com... Com capacete. Né? E é isso. Isso aí é o que a gente tem pra fechar por hoje, beleza? Então comenta aí se faltou alguma coisa. Deixe aí nos comentários. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Tem alguns de cada um dos carros que tem esses aí que vão aparecer na Até lá, valeu e fui!